Música 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 Mas eu disse, pô, de cadê-lo? Não para ser aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. 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 O que é o que é o que é? Não tenho falta nem oi, mas tenho o maior valor, que a vida nos pode dar. Não tenho falta nem oi, mas tenho o maior valor, que a vida nos pode dar. Tenho a graça do Senhor, quem faz muito amor, que a vida nos pode dar. Tenho a graça do Senhor, quem faz muito amor, que a vida nos pode dar. A graça do Senhor, quem faz muito amor, que a vida nos pode dar. A graça do Senhor, quem faz muito amor, que a vida nos pode dar. Não tenho falta nem oi, mas tenho a graça do Senhor, quem faz muito amor, que a vida nos pode dar. A graça do Senhor, quem faz muito amor, que a vida nos pode dar. A graça do Senhor, quem faz muito amor, que a vida nos pode dar. A graça do Senhor, quem faz muito amor, que a vida nos pode dar. A graça do Senhor, quem faz muito amor, que a vida nos pode dar. A graça do Senhor, quem faz muito amor, que a vida nos pode dar. A graça do Senhor, quem faz muito amor, que a vida nos pode dar. A graça do Senhor, quem faz muito amor, que a vida nos pode dar. A graça do Senhor, quem faz muito amor, que a vida nos pode dar. A graça do Senhor, quem faz muito amor, que a vida nos pode dar. A graça do Senhor, quem faz muito amor, que a vida nos pode dar. E a minha tia da lupina E a minha tia da lupina E a minha tia da lupina Põe-me aqui o seu pésinho, de pegar o pegarim, entre a folha e o papel. Põe-me aqui o seu pésinho, de pegar o pegarim, entre a folha e o papel. Põe-me aqui o seu pésinho, de pegar o pegarim, entre a folha e o papel. Põe-me aqui o seu pésinho, de pegar o pegarim, entre a folha e o papel. Põe-me aqui o seu pésinho, de pegar o pegarim. Põe-me aqui o seu pésinho. Põe-me aqui o seu pésinho, de pegarim, entre a folha e o papel. Põe-me aqui o seu pésinho, de pegarim, entre a folha e o papel. Põe-me aqui o seu pésinho, de pegarim, entre a folha e o papel. Põe-me aqui o seu pésinho.